Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Passeado, eu tô aqui dentro do carro, num calor danado. Um só pra cada cabeça, mano. Tô aqui esperando o Keraline. Ela foi comprar uma coisinha aqui nessa loja de R$6,00. Ela ama, mano. Ela adora isso. E eu tô aqui dentro do carro esperando ela, né? Tá com a minha sogra lá também. Ela acabou de fazer algumas compinhas. Minha sogra também fez umas compinhas. Eu tô por aqui, ó. Varado de fome. E tô se mijando também, mano. Mano, não dá pra eu sair agora, tipo, beber água e sair, tá ligado? Pra algum lugar. Porque, mano, eu não consigo segurar. Fico me mijando, mano. E eu tenho que tomar água, tá ligado? O certo é a gente tomar água, né? Pelo menos uns 3 litros de água por dia. Mas, mano, o que a gente fica se mijando, mano, é fora do normal, tá ligado? Pelo menos eu. Não sei vocês aí, mas eu tomo muita água. Fico se mijando direto. E é 3 litros só, mano. Mas, mano, não dá, cara. Não dá. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou, quando eu for sair, não vou mais tomar água. Molhar só o bico, porque não dá. Tô me mijando. Ontem, pra você ter ideia, não é resenha, não. Ontem, você ter ideia, eu mijei nas calças. É sério, rapaziada. Eu fui pra levar Keline pra academia. E fiquei lá dentro do carro, né? À noite. Era umas 6 horas da tarde, né? Já. Fiquei lá dentro do carro esperando ela. Não ia pra casa pra tudo voltar. Então, uma horinha de treino que ele ia fazer. Fiquei uma horinha ali mexendo no celular e tal. E acabou de me dar vontade de fazer xixi. Mas aí eu achei que eu conseguiria segurar. Aí segurei. Eu vi que ela já tinha passado de uma hora e tal. Já tinha uma hora e dez. Eu fui uma hora e quinze que ela passou treinando. Meu amigo. Aí a mãe dela chegou lá na academia pra entregar um papel a ela. Ela foi conversando com a mãe. Aí eu me desesperei mesmo. E a bexiga tava daquele jeito assim, ó. Tem nino. E aí ela demorou a vir, né? Aí eu segurei. Ela chegou. Eu fui vente e bora, mulher, que eu tô me mijando. Aí ela veio. Chegou em casa. Aí eu segurei. Fui tremer nas pernas, mano. Pra chegar em casa. Dirigindo o carro. Porque eu chego em casa, cara. Quando eu botei o carro na garagem. Quando eu botei o pé pro lado de fora, mano. Não aguentei. O xixi, ó. Escorreu pela sua perna. Ai, meu Deus. Que vergonha tá contando isso. Mas foi o que aconteceu, mano. Então, ó. Eu não bebo água mais pra sair de casa. Não, de jeitinho. E já tô um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou relaxar. Me concentrar. Pra não dar muita vontade. Porque eu tô aqui no meio da rua. Né? Estou estacionado aqui. E não tem banheiro. Não tem nada, mano. Nem tem nenhum pontinho. Pé de um carro assim. Pra eu fazer xixi, tá ligado? Aí, assim, me pegam aqui. Mãe xixi aqui por trás desses carros. Eu vou é preço. E brinquei é lixado. Então, tem que esperar ela mesmo. Tomara que ela saia logo ali dentro, mano. Porque a gente, quando entra nessas lojinhas assim. Pra sair. É o do Borogodal, viu? E eu tô num local aqui, gente. Estacionado. Deixa eu ver aqui. Atenção. Estaciona apenas de ré. Poxa. Pode estacionar de ré. Mas todo mundo aqui estacionou. Pra frente. Ah, tem um carro ali que tá estacionado certo. Lá no outro lado. Tá de ré. Mas é isso. Eu tô no estacionamento da Celpe, mano. Eu não sei nem se eu poderia estar aqui, tá ligado? Mas eu não tenho outro lugar pra estacionar não, amigão. Já vem ela ali. Graças a Deus. Tô mijando, mulher. Vem que bora. Senão eu vou mijar nas calças de novo. Cheguei em casa. Já fui no banheiro. Já me aliviei, cara. É uma sensação muito boa. Fazer o número 1 e o número 2 e o número mais. E olha o que eu ganhei aqui, ó. Minha sogra foi lá pro Centrão do Recife. Ela trouxe pra mim esse tripézinho de celular. Muito da hora. É massa. Eu gosto de assistir celular à noite, né? Deitado. Ou seja, qualquer hora. Aí, ó. Bota o celular aqui. Bota até em cima da cama assim, ó. Fica assistindo. Que eu fico segurando e vê assim, né? Aí o sono bate. Aí a mão enfraquece. E o celular cai na cara. Vai dizer que não ia acontecer isso com você. Gente, vamos trabalhar aqui um pouquinho. E gente, eu queria saber de vocês o que vocês estão achando dos vídeos. Se tá legal assim, se não tá, né? Por quê? Eu tô focando mais aqui no canal de ter mais frequência de vídeo. Então, um dia sim, um dia não tá tendo vídeo aqui no canal. Às vezes, quando eu consigo gravar um conteúdo a mais, aí eu boto, tipo, um seguido do outro, tá ligado? Mas, normalmente, eu tô tentando postar o dia sim, o dia não. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão achando, né, mano? Se vocês estão achando legal assim, ou se vocês querem um vídeo bem mais editado, bem mais elaborado e... Pra eu postar aqui no canal, entendeu? Porque se eu for fazer um vídeo mais elaborado, mais editado, com mais efeito, essas coisas todas... Apesar que eu não sei fazer muita coisa sem fazer o básico, mas eu tento, né? Vai demorar mais postar vídeo aqui no canal. Então, tipo, às vezes eu vou postar dois, né? Um ou dois... É, dois vídeos, né? E eu ia fazer uma edição mais simples, tipo, só os cortes, boto algum meme, alguma coisa assim. Mas sem muita coisa, vai sair mais frequentemente mais vídeo aqui no canal, entendeu? Então, pode até sair vídeo até que não tenha nenhum meme, mas só os cortes, um texto seguido do outro. E só assim eu consigo ter vídeo mais frequentemente. Quem sabe vídeo todos os dias aqui no canal. Então, eu queria saber de vocês se vocês preferem ter vídeo mais frequentemente, um tipo de vídeo mais simples ou um vídeo mais elaborado, né? Com mais efeito, mais edição e tal, porque eu ainda tô aprendendo essas paradas. Posso botar aí prática, né, mano? Até já tô colocando em prática em outros projetos meu aqui e queria saber de vocês, né, mano? Comenta aí o que vocês acham, né? Se eu posto vídeo mais simples, né? Sem muita edição pra ter mais vídeos frequentemente. Ou vocês preferem uns vídeos com um pouco mais de edição? Diz aí. Gente, olha essa mesa do jeito que já tá. Mano, eu arrumo essa mesa toda semana. Todo sábado eu arrumo essa mesa, mas olha como é que ela já tá. Isso aqui é eu mesmo, cara. Eu reclamo de mim mesmo. Tripé aqui que eu nem uso, sei por que tá aqui em cima, nem tô usando. Cabo é boia, entendeu? Eu sei que o cabo é disso aqui. Isso aqui é de carregar as baterias da GoPro. É, câmera tá aqui. Então, eu deixo minhas câmeras tudo aqui, ó. Certo? Ainda falta uma aqui, mas a outra é de Keraline. Bateria, né? Deixo aqui. Aí tem o que mais? O controle da TV. Fica por aqui. Tem fone de ouvido aí. Acrescentou mais esse aqui agora. Mas eu vou no maior lugar. Eu ensoco tudo aqui, ó. Eu boto tudo aqui, ó. Mas aqui já tá entupido. Já não tem... Não cabe mais nada aqui já. Então, eu vou tentar arrumar isso aqui. Eu acho que eu vou ver se eu boto uma prancha aqui pra botar as coisas em cima. Não sei. Ou desse lado da cá de cá. Eu vou ver se eu compro essa prancha aí. Ela pode ter comprado já. Então, eu vou trabalhar aqui um pouquinho, né? Tem uma arte de uma bike. Aliás, tem duas artes de bike pra fazer aqui pra essa semana, né? Fazer uns adesivos pra uma bicicleta. Então, dá bastante trabalho fazer adesivo pra bike, mano. Então, eu vou começar aqui logo. Pra adiantar. E aí, almoçar. Já tô com tudo de cabeça. Tô com fome. Já comi ali, mas não foi o suficiente, não. Minha cabeça já tá doendo. Tô acostumado a comer de manhã, tá ligado? Tipo, eu tomo café de manhã. Aí, nove horas eu lancho. Onze horas, ou meio-dia, eu almoço. E lá, umas três horas, lancho de novo. E quando chega a noite, no jantar, umas sete horas. Por aí, eu janto. Seis e meia, sete horas. Eu, né? Janto. Aí, quando dá no show da academia, umas nove, nove e meia. E o lancho de novo. Tá ligado? Faço uma boquinha. E aí, vou dormir. Final de semana, normalmente, eu farrapo nisso. Aí, eu tô com tudo de cabeça já. E o almoço já tá acostumado. Só comida pra dentro. Acabei de jantar. E aqui em casa, a gente tá meio doente. Porque lá, a gente tá doente. Tá mais do que eu. Por que eu tô dizendo que eu tô doente? Porque, sei lá, tô com o corpo meio mole. Tô com a cabeça doendo, mano. E isso, desde hoje de manhã. Deus me livre de ficar doente agora, mano. Porque lá, a gente tá doente. Tá aqui, ó. Fazendo... Comendo os cachorros. E aqui, ó. Comendo os cachorros. Frango. Uma moelazinha. Um fígadozinho de frango. É desse jeito. E o almoço tá aqui, gente. Tá dó dói, ó. Tomou remédio? Eu vou tomar banho. Tomar banho na água quente, viu? Já tomou mesmo. Já tomou? De água fria ou quente? Não tomou de água quente, né? De escama a pele. Por causa de quê? De escama a pele. Água quente, de escama a pele. É mesmo? Ah, pô. Eu não sabia dessa, não. Nem morninha. Pra não de escama a pele. Tá certo. E aqui é o cuscuz, gente, ó. Cuscuzinho amarelinho. Topado. Cachorro aqui gosta de cuscuz. Aqui são os nossos destinos de verdade. Daqui a pouco, teu cuscuz. Tá saindo. É. E com o meu cuscuzinho. Ficou todo com frango. E eu tava na casa da minha avó hoje. E eu falo... E aí Tchau. Tchau. Música Se for dar um biscoito a ele, tem que dar na embalagem Porque ele gosta de abrir a embalagem Pra poder pegar o conteúdo por dentro Mas se der só o biscoito a ele assim, ele não come Ele é todo cheio dessas coisas Já o outro não, tudo que vê, quer mesmo que ele não goste Mas ele quer pegar e levar Pra algum canto dele ali e ficar lá Mesmo que ele não coma, mas ele protege o dia todinho Aquela parada que eu dei a ele E gente, sobre o pré-treino aqui que eu tomei Tá aqui ainda Eu acho que quem vai tomar esse pré-treino todinho aqui é que é online Não vou tomar mais não, mano Eu não tava dormindo não, cara Eu já não tava dormindo, eu tomei o pré-treino pra ir treinar Mas pra dormir de noite Esse, tá doido, aí foi loucura É forte ou não? Hã? É forte ou não? É, é Tá doido, aí Então eu não vou tomar mais não, mano Eu treinei perna Foi quando? Foi ontem Treinei perna Foi ontem? Não, foi quinta Eu já não treinei não Foi quinta-feira Treinei perna E não tomei ele não, mano Fiquei de boa, tá ligado? Dia de perna é mais tranquilo Mas a parte superior eu me canso bastante Principalmente porque eu treino o costo Aí eu não vou tomar mais não, cara Porque eu tô com problema de dormir E eu não vou tomar não Porque senão eu vou virar zumbi E aí não dá, né? Aí é complicado Olha o cuscuz, Pierre Olha, quase pronto Já tá pronto agora Só botar nas panelinhas Vem cá, Pierre Olha a boca Ele vai comer Vai Olha Ele pega não Se não Agora o Ralfi pega Abre a boca Vai, rapaz Ele fica tapiando, mano Agonia, agonia dele Pra lá e pra cá Vem Balançando esse tocotinho de rabo Vem, Pierre Toma, olha 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 a hora Olha a hora, vem Chega O que foi? O que foi? Tem o que ali? Vem Olha, Ralfi Já esperando, mano Na fila Tá na fila do sul, Zé Olha a hora Olha, Ralfi E Pierre É sim Mas aqui tem o nome Ralfi Sendo que O que acontece? Ralfi só quer comer Na panela de Pierre E Pierre só quer na panela de Ralfi Eles trocam Tamo, Ralfi Come A cunha Não é pra Ralfi não Pra ele Já são tudo E Ralfi é uma resenha, gente Ele pega Olha, Ralfi pega O osso maior que tem Separa do prato Olha lá Ele separou o osso grande Olha lá o osso Ele separa Bota pra fora do prato E vai comendo Os menorzinho Que tá dentro do prato Aí quando ele termina Ele come o maiorzinho dele É, ele é assim Toda vez Ele separou o osso maior E tá comendo Os pequenininhos E Ralfi é organizado Gente, eu fiz um treino de perna Foi quinta-feira Tá doendo até agora, mano Minhas pernas Deus o livre Mano, essa perna aqui Foi o que eu fiz a cirurgia, ó Cirurgia de tendão Tá ligado Meu joelho Deu uma câimbra Dobrou e não estirou mais Passei dois anos sem andar, mano Acho que eu já contei Essa história aqui no canal Tá está E aí fiz a cirurgia Aí eu fui pra fisioterapeuta Ela mediu minhas pernas E viu que tá tudo Na mesma grossura Essa aqui não parece, ó Que tá na mesma grossura Porque eu perdi Bastante massa Nesse joelho E tanto tempo Que eu passei com gesso Na perna, tá ligado Essa perna aqui Era até menor Só dois centímetros Pode ver ali, ó Pelo meu pé, ó Cadê? Aqui, ó Olha lá Deixa eu botar igual aqui Tá vendo que essa aqui O dedão é bem maior Dedão não, né? O pé é maior Então eu perdi dois centímetros Nessa perna, mano A fisioterapeuta pediu Pra eu fazer academia Continuar, né? E até treinar mais vezes Na semana As pernas Aí eu treino, né? Mas eu não treino duas vezes Na semana Que eu não aguento ainda Minha perna fica muito cansada Então eu treino uma vez só E eu fiz um treino Quinta-feira Meu amigo O tuco com a bunda Posterior da coxa A parte da frente Das costas Tudo doida, mano Foi pra adorar A gente não pega muito peso, não Pega um pouco peso Vou no meu limite Né? Devagarzinho Foi o treino Eu acho que Que eu mais senti Foi da hora E, gente Eu saí da casa da minha mãe E minha mãe fazia crochê E parece que eu tô dentro Da casa dela de novo Aqui A minha esposa Fazendo crochê Olha aí, ó Quando ela terminar de sair Ela já inventa outra coisa Aí faz biquíni Faz bolsa Faz... Isso aqui De mesa As paradas Aí depois disso aqui Ela se agonia Faz outra coisa Meu Deus do céu Ela fica só ali E se deixar Ela leva isso aí Pra todo canto Que a gente for Tá? Melhor Isso aí é o que agora? Uma bolsa de costas Vê só Daqui a pouco Ela faz uma mala Porque bolsa Ela já tem Que só a gota Bolsa de praia Ela fez Levou pra lá Não sei se você gravou Pro canal Tu mostrou no canal Não É bem da hora É bem interessante A bolsa que ela fez Eu gostei Achei bem criativo E olha aí, rapaziada Acabei de trabalhar Aqui um pouquinho Fiz essa arte aí Ó Tem uma bike A bike era essa daqui Né? A verdade é essa E o treino Mandou a gente refazer o adesivo Colocou numa cor aqui Mas a cor que vai dizer é ele Beleza? Isso aí, ó Tem até me mandou as fotos aqui Isso aí, ó A foto da bike Tem um desenho em cima também, mano Que eu tô vendo aqui agora Tem que essa parte de cima Eu não acho, mano Acho aqui em cima Eu vou ter que inventar alguma coisa Que eu vou ver o que eu faço Rapaziada Já estamos em outro dia já Acabei de acordar Mas já tô aqui, ó Renderizando vídeozão, rapaziada É isso mesmo Estão renderizando vídeo aqui Não é pra esse canal Nem pro meu canal Do meu comércio É pro curso O nosso curso De envelopamento Que eu tenho Tá muito top Pessoal tá gostando bastante Já tem gente que não sabia de nada E hoje já tá trabalhando Com o envelopamento automotivo Então, mano Muito da hora Então o nosso curso é voltado Só pra motos, tá? Envelopamento de moto, mano Tudo de envelopamento de moto Tem lá Então já tô botando mais uma aula, né? Já vou colocar, na verdade Mais uma aula lá Na plataforma Sempre eu tô atualizando Sempre eu tô colocando vídeos Vídeo aula novo Lá no nosso curso Certo? Então, mano Muito top Esse daqui vai ser sobre Envelopamento de peças ásperas Peças fuscas Tá ligado que vier uma peça Meia fusca Nas motos, né? Aquelas peças de plástico Então, ali também é possível Fazer o envelopamento Então, eu fiz essa aula Especial pra esse tipo de peça E também vai ter outro Sobre transparente Adesivo transparente Qual o melhor Qual o indicado Então, mano Vai ser muito top E a galera tá ansiosa Esperando por isso Então, gente Se você tiver interesse Em aprender Envelopamento Comenta aqui Que aí no próximo vídeo Eu posso estar colocando O link Aí Pra vocês terem acesso Agora só se vocês tiverem interesse Ou vocês podem entrar Entrando em contato comigo Pelo meu Instagram mesmo Que tá aqui, ó Comentário fixado Beleza? Então vai lá no nosso Instagram Aproveita e segue nós lá Que tá botando um vídeozinho bem legal Lá Pra interagir um pouco mais com a galera Então entre em contato com a gente Beleza? Quem tiver interesse aí No nosso curso É só entrar lá E mandar mensagem pra gente Que a gente vai atender você Com o maior prazer É Vai demorar mais um pouquinho Aqui Então vamos esperar Tem 12 minutos ainda Então enquanto isso Eu vou beber água E olha a bagunça da minha mesa Meu Deus Eu não arrumei isso ainda Hoje eu arrumo Aí, gente Que é lá que tá aqui A porta-mãe de estampa de camisa Que é do colégio da mãe dela Tá ligado? Ela tá fazendo aí, ó E a gente estampa Aliás, eu estampava, né? Mas aí a máquina ficou Aí que ela aproveita Pra fazer a estampa Do colégio da mãe dela Aí, gente A máquina é essa daqui, ó Tá meio escura aqui atrás Mas dá pra vocês verem, né? Encheu quente, viu, mano? Isso aqui é uma manta Certo? E tá aqui Ela tá bem ligada Mas tá quente E aí você bota a camisa aqui Bota a estampa, né? Fecha Aí aqui Tem o medidor de temperatura E aí quando estiver pronta Ela vai pipar, né? E aí você abre E aí a estampa tá pronta E é isso Top eu estampava, né? A gente comprou isso aí Pra gente estampar tudinho Mas o que acontece? É... Não... A gente... Assim, não teve muita demanda, entendeu? Então acabava que a gente Só ia investir E o material ia ficar lá preso Não ia ter muito retorno, né? Então... Porque no meu público É bem fechado Pra o que a gente faz Que é o envelopamento Então a gente queria Migrar pra outra coisa Mas não deu muito certo Aí ficou aí E aí a gente aproveita Pra fazer a estampa do colégio Da minha sogra Olha pra ali Que bagaceiro que ele tá Esfregando no sol No chão quente desse Tem que fazer, né? Peraí Olha como dia tá lindo O gosto Tava nublado, viu? Quase agora Já mudou Sol Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostou? Deixa aquele likezão pra nós Que isso ajuda Bastante aqui no canal Certo? Tamo junto Valeu E até a próxima Fui! Tchau Tchau Tchau